Bom, meu nome é João Domingues, eu sou morador do bairro da Vila Alpina e a minha reivindicação de hoje é sobre essa calçada que fizeram desse sobrado aí novo aí, ó, essa casa nova. A calçada não tá no tamanho ideal para os pedestres passarem, tá? A calçada tá perigosa, tá perigosa, tá gente? Tem gente que passa aqui com criança, idoso, deficiente, não pode passar nessa calçada, tá muito pequena, tá? Ó, ali tem um garoto subindo, ele vai pra escola, outro dia, gente, eu ia passando aí nessa calçada, o portão da garagem, a habilidade de fora, quase que meteram o portão na minha cara, tá? Então tô aqui fazendo uma reivindicação. Eu vou perguntar pra esse garoto aí, ó, tá? Boa noite. Oi. Você é morador aqui da Vila Alpina? Sim. O que você acha dessa calçada aqui? Eu acho que ela tá muito estreita, muito curta. Você acha que ela tá estreita pra passar? Tá um perigo mesmo, ó o tamanho da calçada, ó aqui, ó. Ó o tamanho da calçada. Eu acho que a calçada é muito pequena, é muito relevante o tamanho dessa calçada às outras, as outras são muito maiores, e o nível das caças também são muito mais pra frente do que as outras, e um perigo, que uma vez quase aconteceu comigo, às vezes quando você tá andando, o cara abre a garagem e pode bater no seu rosto. Comigo também é a mesma coisa, eles abrem a garagem e o portão bate na cara da gente. Sim. E ainda quando tava em construção também, que já tava assim, praticamente. Então a calçada tá um perigo, olha, essa calçada não tá certa, tá um perigo. Então, ó, passa o ônibus aqui, passa o carro, tá? É. Tá um perigo. Exatamente. E uma vez, também, o ônibus me atrapalou aqui, praticamente. Ó, o pessoal passa pela calçada, olha, ó o rapaz passando, ó. Não tem como passar pra essa calçada, tá muito pequena, tá? Então tá aqui a minha denúncia, tá? O pessoal vai passar na calçada, eles dividem, vão pra rua, tá um perigo essa calçada aqui, ó. Não tá legal. Ô, garoto, vai andar até a ponta ali, ó. Até a ponta? Isso. Eu vou ir fumando, ó. Aqui o garoto passando aqui, ó, tá? Olha a largura dessa calçada, não tá boa. Então eu tô aqui pra denunciar. Então eu vou comparar também dessa calçada com o tamanho das outras. Pra ver que o nível dela tá muito diferente, não tá igual. Eu acho que a prefeitura não tá sabendo disso, tá? Então eu tô aqui fazendo a minha denúncia. Olha aí, ó. Olha a diferença de tamanho. Olha o tamanho dessa calçada, olha o tamanho da outra. Olha a diferença de tamanho, olha aí, ó. Isso aí tá errado, né? A maior coisa vai acontecer um acidente aí, ó. É ou não é? Essa calçada... Essa calçada aí não... Isso aqui é andar assim, ó. Essa calçada aí, ó. O rapaz falando, essa calçada tá errada, não tá legal. Tá no nível errado, olha aqui, olha a diferença, ó. Do dia aí eu passei lá e quase que me bateram o portão na cara. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo pra mandar pra prefeitura de São Paulo. São Paulo, tá? Tá aqui, ó. Minha denúncia. É ou não é, Abruzinha? Sim. Olha lá. Ah, já reclamou? Vamos aqui, mais um aqui, ó. Já reclamei com a prefeitura. Já reclamou aí? A prefeitura falou o quê? Falou nada. Falou que ia mandar os caras vim aí, mas até agora nada. Então, eu vou mandar esse vídeo para o Marcelo Cura da Rádio Globo, tá? Vou mandar, porque o pessoal tá reclamando. Eu mesmo ia passar no outro dia, quase que me bateram o portão na minha cara. É, né? Se eu não devia a cara, tinha bater o portão na minha cara. Aí eu já vi pessoal escorregando, pessoal de idade. De idade, escorregando. Tá aqui, ó. Tá aqui a prova. Os moradores não tão gostando da calçada. Não, porque eu tô errado, Amir. Isso é até errado. Eu reclamei com a prefeitura, os caras, né? Os caras aí, eles não tão nem aí. Falou que a calçada tá dentro do padrão. Não, não tá dentro do padrão. A gente não tem um, não tá? Olha o tamanho. Dá pra ver a diferença. Olha aí, ó. Ó. Tá errado. A calçada tá torta, tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui a prova dos moradores reclamando. Aqui é um dos moradores que já fez a denúncia para a prefeitura. Então, esse vídeo vai para o Marcelo Cura da Rádio Globo. Outra coisa, viu? O engenheiro dessa obra aí, ele é o Kleber da prefeitura. Ah, é o Kleber da prefeitura? É. É, é bom saber disso aí, ó. É, ele é o Kleber e tem mais uma arquiteta, uma outra arquiteta, que eu não sei quem é. Mas é o Kleber da prefeitura. Por isso que tá tudo aprovado, sendo aprovado. Não, isso tá errado. Eu vou lutar até o fim pra essa calçada ficar no tamanho padrão. Que isso aí tá errado. Tá. A minha exigira, exigira, ou como é que tá a minha? Então, ó, aqui a do rapaz, aqui, ó, tá no tamanho certo. Esse é o tamanho ideal. Ali dá pra ver que o tamanho tá errado. Eu já filmei já antes, já viro. É ou, né, garoto? Sim. Porque o garoto todo dia vai pra escola, né? Tem que andar pelo meio da rua, porque a calçada tá errada. Pessoas idosas escorregam, pessoas deficientes escorregam, não conseguem passar, tá? E além do portão que abre pelo lado de fora, tá? Quase que me bateram o portão na cara. Você não desvia a cara, quase que me bateram o portão na cara. Então tá aí o Marcelo Cura, essa é pra você, hein? Vou insistir nesse vídeo até você me mandar aqui, ó, a equipe da Rádio Globo pra resolver esse problema. Porque não vai ficar assim. Ó, muito obrigado pela sua participação, viu? Falou. Falou. Então, pessoal, tá aí, ó, os vizinhos reclamando aí, ó, tá? Tô aqui com testemunhas. Aqui, ó. Vamos entrevistar aqui, ali, mais uma moradora. Olha aqui a diferença. Vamos entrevistar mais uma moradora aqui, ó. Ela vai falar também. Tô, oi, bom dia, senhora. Boa tarde, né? Boa tarde. Eu tô aqui, é... Perguntando pro pessoal sobre essa calçada, tá? Que fizeram aí. A senhora acha que essa calçada representa perigo aos moradores da Rua Maria do Carmo? Quando é que o senhor tá vendo a calçada ali? Eu não vi nenhuma calçada ali. Quando é que o senhor tá vendo a calçada? O carro, o calçada, não tem pra passar, não. A moça que vem aqui deficiente, ela anda com as duas muletas, ela não tem nem condição de vir aqui, ela tem que andar no meio da rua. O carro tá, o senhor tá vendo, o carro tá indo e tá passando, indo e voltando, tem que ter problema na outra rua, e tô passando direto, tem que andar na rua, tá? E eu vi que ele quase machucou o senhor. Eu tava aqui no portão, eu vi. Quase que o portão bateu no teu rosto. Dá um perigo isso aqui, tá todo mundo aqui reclamando disso aí. Não tem calçada pra passar, as crianças tem que andar no meio da rua, aqui passa longe, tá? E o Marcelo Cura da Rádio Globo, foi igual o rapaz que falou ali, o crebre da prefeitura, o crebre da prefeitura, tá? Foi autorizado essa calçada, porque quem fez essa calçada pertence à prefeitura de São Paulo, é o crebre da prefeitura de São Paulo. Então vamos ver aí pessoal, essa calçada tá errada, tá? O dia que aconteceu uma desgraça, aí sim, aí você vem e muda a calçada. Então vamos aí ó, tá errada essa calçada, vamos mudar. É isso aí ó, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.